Salmos, capítulo 81, solene renovação da aliança. Cantai a Deus nossa força, acramai ao Deus de Jacó, entoai o cântico e tocai o tímpano. A citara melodiosa com a harpa, tocai a trombeta no dia da lua nova, a lua cheia, nosso dia de festa. Este é um preceito para Israel, um decreto do Deus de Jacó. Como testemunho, o deu a José, quando saiu da terra do Egito. Houve uma língua que não, que eu não entendia. Libertei do peso seu ombro. Suas mãos ficaram livres do cesto. Cramastes na angústia, e eu te libertei. Oculto no trovão, te dei resposta. Junto às águas de Meriba, te provei. Ouve, meu povo, quero te avisar. Israel, quem dera que me ouvisse. Não haja em teu meio um outro deus. Não adores um deus estrangeiro. Eu sou Javé, teu deus. Que tirei da terra do Egito. Que te tirei da terra do Egito. Abre a boca. Eu a enxerei. Mas, meu povo, não ouviu minha voz. Israel, não me obedeceu. Por isso, o abandonei. A dureza de seu coração. E seguiram seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse por meus caminhos. No instante, eu venceria seus inimigos. E contra seus adversários, voltaria minha mão. A ele se submeteriam os que odeiam a Javé. E o tempo deles estaria para sempre acabado. Eu o alimentaria com o melhor do trigo. E o saciaria com o mel do rochedo. Fult, suaam a gente. Ele se envolveu. Ele se envolveu. E se envolveu.